Música Ela ouvi Quando o mestre ali chegou Com a casa ele entrou Ela então se apressou Pra fazer o que sentia Ela pegou Um perfume muito raro Dentro de um vaso Dar muito tempo de preparo Pra alçar aquele dia Refundiaram o gesto dela E ela então ignorou O que ela mais queria era adorar o Salvador Pelo tanto que ele chorava Os pés dele ela molhava Mas com os cabelos ela me enxugou Só ele e ela sabia o porquê da adoração O perfume exalava o cheiro de verdinão Ele já tinha visto ela Havia perdoado ela E dado a ela a salvação Se vir a ele não tem preço Se vir a ele não tem preço E ver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço A ele a minha salvação Se vir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço E ver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço O que eu nem deixo De um passo Eu sou um pastor Você está aqui hoje E eu defundi 如enda A Cidade de Araújo A Cidade de Araújo A Cidade de Araújo A Cidade de Araújo